Rentabilidade. Rentabilidade é um termo dos juros compostos, dos juros simples, da percentagem que a gente aprende ali na escola, que é o quanto o seu dinheiro rendeu. Você tem que ter uma noção do quanto que ele rendeu, porque senão você tá perdido, você não sabe se o seu investimento é bom ou ruim. E o dinheiro tem que render sempre mais do que a inflação. Porque se ele render igual ou abaixo da inflação, você não vai conseguir com que esse dinheiro esteja valorizando. Ele não tá sendo valorizado, ele tá comprando cada vez menos coisas. Então, a rentabilidade do ano, por exemplo, você colocou R$100 na poupança e rendeu R$15. Então, você sabe que a rentabilidade foi 15%. Pra você ter uma ideia, a rentabilidade da poupança é 1,5% e a nossa inflação está em 2%. Então, o dinheiro precisa render mais do que 2% pra ser bom aquele investimento. E a poupança rende abaixo da inflação. Então, o quanto rendeu por ano é o que nós chamamos de rentabilidade.